Que nobreza você tem Que seus lábios são reais E seus olhos vão além Que uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha Que passa através do amor E não se atrapalha Que cruza o rio E não se molha Que nobreza você tem Que seus lábios são reais E seus olhos vão além Que uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha Que passa através do amor E não se atrapalha Que cruza o rio E não se molha Ae, ae, andai A lua, ae, a lua, ae, andai Ae, ae, andai A lua, ae, ae, a lua, ae, andai E não sempre Legenda Adriana Zanotto